A animação é, por definição, linguagem audiovisual. O cinema em si, ele é um subproduto da animação. A animação também é a origem de todos os efeitos especiais. Tudo que envolve imaginação, o cinema, é um subproduto da animação. Mas a linguagem do cinema, ela nasceu, na verdade, da animação. Porque antes existia uma câmera capaz de tirar fotos, existiam aparelhos capazes de sequenciar imagens desenhadas. Então o desenho animado surgiu antes do cinema. Depois de fazer o desenho lápis, a gente tinha que passar isso para o acetato, tinha que fazer um cenário separado e refilmar essa animação colorindo o acetato. Então para colorir o acetato era um processo também muito demorado. A gente tinha que pegar cada folha individual do acetato, colorir cada cor separadamente, esperar secar para depois poder filmar. Então tudo isso que está acontecendo muito rápido aqui no filme, era um processo de pelo menos uma semana de trabalho. Em resumo, a operação do Moe é essa. A gente ligou, o computador reconheceu a câmera, a gente está vendo, a gente configurei a câmera aqui para ter a iluminação correta, a exposição, o foco. E eu vou, a cada vez que eu fizer alguma imagem diferente que eu queira capturar, eu vou apertar no botão de captura. Eu vou aqui rapidamente capturar 16 desenhos. Então agora eu tenho 16 capturas, com um total de 48 frames, 16 vezes 48. Esse processo de capturar e de visualizar e de corrigir qualquer imperfeição que acontecesse aqui, por exemplo, eu sem querer filmar minha mão, ele é muito rápido e muito intuitivo no Moe. Não, ele sempre foi software livre. Até foi na origem da história do contato com a IBM, a gente quis fazer o software de tanto a IBM quanto o Animamundi. A ideia era fazer um software que pudesse tornar possível as escolas, as comunidades usarem uma solução de animação. Olha, a gente tem o projeto do Animam Escola, a gente tenta disponibilizar no site alguma informação, mas um curso de animação a gente tenta levar pelo projeto. E a gente tem conseguido estender cada ano o alcance desse projeto, com as secretarias de educação, levando para as escolas públicas. Uma coisa que eu estou achando muito bacana é que o público, as crianças, os professores mesmos, eles estão pegando sofisticação no trato da linguagem. Então eles estão produzindo às vezes filminhos que a gente poderia estar passando na televisão. Legal, legal. Então fica a dica aí para prefeitos, telecentros, organizadores em geral, ativistas, militantes e principalmente o pessoal da TV Cultura, que está aqui participando intensamente. Pô, não tem nada mais legal que poder estender isso. Você ter várias possibilidades que o Muan traz para a gente, numa parceria aí com quem também está avançado, né? Já tem o Radar Cultura. Vamos agora democratizar também aí a animação. Valeu. Amém.